Boa noite, amados ouvintes, que saudades de vocês. Hoje, venho aqui com o benzimento, no horário das 19h, pois na parte da manhã estava no sítio, e lá não pega a internet muito bem, e o pessoal também pediu para me colocar um pouquinho mais tarde, aí eu acabei vendo que dava para colocar, ao mesmo tempo eu estava me preparando também, porque a gente tem que se preparar nesse dia de benzimento para estar ajudando o planeta, ajudando o país, ajudando a todos vocês que estão aqui no Instagram, no Facebook, na TV Galáctica, no YouTube também, né? Então, estou aqui com vocês, muito feliz de estar junto de vocês mais um dia, no programa Wagner Dorin, para quem não me conhece, sou um terapeuta, multidimensional, orientador espiritual e médio também, né? E estou aqui, pessoal, mexendo já no Instagram, no Facebook, compartilhando também com vocês. Vamos iniciar, deixa eu pegar meu terço, né? Hoje eu estou com o arcanjo Miguel aqui, ele está com o terço também, né? Vamos lá, iniciando uma oração agora para todos vocês na sua casa, para a nossa infinita bondade, para a permissão de vocês, para entrar dentro da casa de vocês. Pai, em vossa infinita bondade, dai a permissão aos bons espíritos para que venham nos orientar e assistir, para que nós sempre usaremos o nosso livre-arbítrio, para que distinguir o bem e o bem do mal. Que tenhamos força para nos sucumbir antes das provas desta vida, sabendo que elas não são as únicas ferramentas que temos para cumprir nossa missão aqui na Terra. Afastai-nos, Pai, do orgulho e da verdade. Dai-nos, Pai, bons espíritos mensageiros do Senhor. Inspire-nos, sempre na senda do bem e do amor. Que nossa fé seja a cada dia maior e não se acabe jamais. E que por mais difícil que seja a prova, que maior que seja a nossa força. Que maior que seja a prova, que maior que seja a nossa força. Hoje, pessoal, eu senti também que estava uma energia pesada. Eu estava no sítio. Aí eu dei uma cochilada das dez e meia a uma da tarde. E quando eu vi, a hora voou, o compromisso. Tinha compromisso e, de repente, eu falei, eu tenho que me cuidar. Cheguei em casa, tomei um banho, sete ervas. Ajoelhei, pedi a Deus, rezei. Pedi aos pretos velhos, pedi ao arcanjo Miguel. Quero pedir aos acturianos, pedi a todos os mentores. Pedi a Jesus, a Deus, que abençoe a cada momento que eu estou junto de vocês. Iniciando, sabe, com muita alegria, com muita paz, com muito amor. Aqui na TV Galáctica, pedindo para vocês compartilhar, marcar seus amigos no Instagram. Trazendo muita paz, muita alegria. Trazendo, nesse momento... Gente, eu recebi um negócio muito legal. No... 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 Whatsapp. E eu achei muito legal. Eu vou passar para vocês. Espera aí, que eu estou procurando aqui. São bastante coisas. Ai, ai, é muita coisa, pessoal. Olha que legal, gente. O amor e a dor. Vimos, nos últimos dias, o pavor tomar conta da sociedade mais uma vez. O pânico nos invade nos dares, nas empresas, nas ruas, na TV e na internet. A negatividade invade todos os ambientes, rompendo nosso bem-estar, nossa humildade e nos colocando vulneráveis. Precisamos nos fortalecer, vibrar amor, não dor, desespero e não pânico. Precisamos manter a autoconsciência, o autocontrole e o senso de responsabilidade. Dicas. Contato com a natureza. Contato com a natureza, um. Praticar meditação, dois. Orar e fortalecer a fé em Deus, três. Enradiar e vibrar amor, quatro. Manter o estado de equilíbrio, cinco. Filtrar e refletir sobre o que se lê e o que se vê, seis. Cuidar com consciência, sete. Oito. Sentir compaixão, nove. Seguir em frente, dez. Beber muito líquido, se alimentar bem e dormir bem sempre. Tomar muita água, gente. Existe uma força divina e uma força maior e nela que devemos nos guiar. Vamos juntar fé, paz, saúde. Encontro com vocês. Namastê. Quem escreveu foi Fernando Hartmann. Vivendo pela existência humana. Muito legal o que ele escreveu. E aí, eu quis falar aqui no programa que eu achei muito interessante. E agora, vamos rezar a todo o planeta que está fazendo um beijamento agora, pedindo a todos vocês agora que fechem seus olhos. E vamos fazer juntos, porque é uma oração que Deus nos ensinou. O meu terço, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei, Pai, caímos em tentação, mas livrai do mal. Amém. Deus, fecha a porta do pânico que tenta invadir minha casa. Deus, fecha a porta da minha casa que tenta invadir com tristeza. Deus, fecha a porta da minha casa que tenta entrar às doenças. Deus, fecha a porta da minha casa onde venham falar desgraças. Deus, fecha a porta da minha casa onde aparecem pessoas com inveja de mim. Deus, fecha a porta da minha casa onde vêm pessoas que não gostam de mim. Deus, feche a porta onde o mal tenta entrar dentro da minha casa. Fecha essa porta nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Feche todas as portas e todas as janelas da minha casa para não entrar nenhuma maldade, para não entrar nenhuma energia negativa, nem um vírus, nem uma doença. nada que venha atrapalhar a minha família, meus filhos, meus amigos, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu cachorro, meu gato, meus animais, minhas plantas. Peço licença nessa hora ao louro, que nesse momento o louro comece a bater dentro da sua casa, em todos os cantos da sua casa. Peço licença agora também ao sal, para jogar um pouquinho de sal grosso em cada cantinho da sua casa, para nada ficar escondido nos cantos da sua casa, nos cantos do seu móvel, nos cantos que não é para ficar encostado. Deus abençoe a cada um que está nesse momento assistindo esse programa com muita fé, com muita paz. Cada nome que foi deixado no Instagram, pedindo nesse momento a Deus que prepare uma energia de muita paz, de muito amor, de muita fé, pedindo que Deus, pedindo nesse momento a todos que estão aqui, e pedindo a transmutação, que todas as dores agora, com a fé em Deus, com a fé de todos, que saiam de dentro da sua casa, que não entre nenhuma doença, nenhuma dor nesse momento que proteja. Vamos lá. Pai nosso que se encontra sempre a velar por cada um de seus filhos, aqui estamos novamente a lhe rogar. Renova a nossa esperança para que nos amanhecer de cada dia, não nos desesperamos diante das dificuldades a serem enfrentadas. Enxuga as nossas lágrimas quando fraquejamos e realmente pensamos em desistir. Mostrai-nos uma luz a nos guiar quando nos encontrarmos perdidos pelo caminho do sofrimento. Venham a nós o seu reino de amor, de paz, para que possamos fortalecer nosso íntimo e não mais enterrar os talentos que nos concedeu. Dá-nos a paciência diante dos conflitos que nascerem à nossa frente. Dá-nos também o pão da vida que alimenta nossos espíritos. Sede o remédio que alivia as nossas dores, o bálsamo que suaviza a nossa inquietação. Apresente-nos a regnição quando não pudermos modificar uma situação. Faz brotar em nosso íntimo a confiança que não permitirá jamais que sejamos comandados pelas sombras. Abençoa nossos passos para que não se tornem vacilantes diante dos espinhos que encontraram. Envolve-nos em seu amparo nos instantes em que mais nos sentimos sozinhos. Inspire-nos diante dos momentos da indecisão. Perdoa-nos nossos erros e novamente multiplica nossas forças para que possamos reconhecer o verdadeiro caminho da salvação. Livra-nos das garras do medo. Auxile-nos em combater o mal que tenha nos dominar. Envolve-nos em sua luz de proteção, fazendo assim com que possamos, em segurança, atravessar a escuridão. Guia-nos para que não venhamos a cair no abismo do desânimo. Permanece abençoar a nossa existência, porque infinito é a sua misericórdia que assim seja contigo permanentemente. E ao lado do Pai eterno, a que teve... E quem escreveu foi Denise Fonseca. Muito legal, que está assinado por ela. Eu recebi no Instagram, num grupo, no WhatsApp também. Muito bonito esse texto que a Denise está assinado aqui pela Denise Fonseca. Deus abençoe a cada um de vocês. Ilumine a vida de vocês. Eu quero que, nesse momento, Deus traga a alegria que todos nós precisamos, que todos nós estamos passando nesse momento, pedindo nesse momento que abençoe Fernanda Firmo, Deise, que firmo, Simone do Prado, Polônio, em Atibaia, Leonardo Polônio, Nete Monteiro, Camila, Gonzatti Anderson, Evanir, Karen Lila Rodrigues Sibbic, Dona Vilma Amazone, meus filhos Felipe, Fábio, Guilherme, meus irmãos, meus amigos, a minha enteada Nicole, ao Espaço Galáctica, às suas casas, o seu emprego, pedindo muita bênção, pedindo muita alegria, a todos os nomes que foram deixados agora, eu, durante três dias, escrevo nome por nome, coloco dentro de uma caixinha e faço oração. A oração é feita de dentro do seu coração. Deus, nesse momento, abre o coração de vocês para o perdão, abre o coração de vocês para a gratidão, abre o coração de vocês para ficar animado e acreditar que vocês podem mudar a vida, que vocês podem mudar tudo. Acreditem mais em vocês. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui junto comigo. E me deu uma vontade agora, gente, de, sabe, de pedir também que Arcanjo Miguel, ele esteja, nesse momento, à sua frente, na sua casa, no seu trabalho, à sua frente, agora, nesse minuto, pedindo que todos que estão aqui, me escutando, que os seus pedidos sejam realizados. Eu acredito que hoje é um dia maravilhoso, é um dia que cada um de vocês vão conseguir cada vez mais alegria, mais felicidades, porque essa alegria está dentro de cada um de vocês. Agora, prece para a cura da casa de vocês e para a cura de cada um de vocês. Pai, curai os enfermos, os drogados, os absurdiados, libertai os presos das algemas, dos erros, dos pecados. Pai, limpai todas as casas das invejas, das davas astrais, dos obsessores. De tudo o que não pertence à casa. Limpai todas as doenças. Olhai pelos sofredores, que pelas vítimas e pelas penúrias, pelos injuriados, pelos aflitos, pelos perseguidos, pelos que sofrem, padecem. Pai, dai-nos os amparos dos espíritos bondosos, saciai nossa sede e fome de justiça com o alimento espiritual. Assista-nos com a bondade no caminho da fraternidade. Dai-nos a graça, que é a graça que recebeste. Tu que és a fonte de todo o bem. Tu que, com tuas leis de sabedoria e de amor. Amparai-nos as tuas mãos, dadivosas. Abençoa-nos com a tua luz divina. Pai, tu és a fonte de toda a vida. Dai-nos a assistência, a união, o consolo, nas horas de maior aflição. Afastai-nos de todo o mal do nosso caminho, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do ciúme, da inveja, da ganância, dos vícios morais e físicos. Protegei-nos, afastai-nos da influência do mal, Pai. Afastai-nos na boa moral, da razão e da boa índole, para que sejamos merecedores da fé que abraçamos. Que a tua bondade infinita seja refletida em todos os seres. Que a tua luz nos esclareça os nossos melhores sofrimentos, sentimentos e nossas melhores intenções. Para que os caminhos da perfeição, que assim seja... Está aqui, ó. Vera Makumbok, que escreveu, tá? Parabéns. Desculpa que eu esqueci o óculos no Galáctica, pessoal. E eu vou encerrar esse dia de benzimento de novo. Agradecendo a cada um de vocês a oportunidade de estar dentro da casa de vocês. Deus abençoe a cada um. Fechai as portas. Abençoe seus filhos. Tirai-lhes a dor. Tirai-lhes o susto. Tirai-lhes os medos dentro da sua casa. Tirai-lhes a expressão. Tirai as vozes que você escuta. Deixai cada um de vocês dormir sossegadamente. Que vocês acordem sem dor no corpo, sem nenhum sofrimento. Abençoe nesse momento, Jesus, a cada filho que está assistindo a essa live. Arcanjo Miguel, com a sua força, com a sua espada, corte todo o mal que está tentando entrar na casa de cada um de vocês que está aqui. Eu agradeço a vocês e um beijo no coração do Wagner de Dorinho. Deus abençoe. Beijo, gente. Um abraço de luz. Um abraço com os 24 raios. Beijo. Tchau, pessoal. Muita luz. Muita luz a todos. Tchau, pessoal.